A gente analisa primeiro essa vitória, as vitórias nós tivemos, tanto o Cruzeiro quanto o Atlético, mais uma vez confirmando o favoritismo e levando essa penúltima rodada ao maior dos termos, uma vez que o Cruzeiro vai jogar para ganhar e buscando aí de repente até a derrota do Cruzeiro, a derrota do Atlético ainda não vai ganhar o Cruzeiro no primeiro lugar. A diferença de um gol, eu mantenho o Atlético aí como líder devido a quantidade de gols feitos da equipe atleticana. Então, Cruzeiro para assumir a liderança tem que ser com placar acima de um gol de diferença. É, agora no final da semana, nós vimos situações até complicadas. Bom, nós estamos acompanhando, realmente o Cruzeiro, no primeiro tempo, acabou dando uma certa facilidade, né? É, faltou um golzinho, né? Porque o golzinho faz toda a diferença para destruturar a equipe pequena, mas aí, realmente não saiu o gol. E o Fábio foi lá para fazer as duas defesas, né? Duas, duas, duas defesas. É, eu acho que o Fábio, ele dá essa segurança para o time, né? Faz toda a diferença um bom goleiro, né? Como diz o outro, um bom goleiro ali atrás segura e faz a diferença ali nos momentos difíceis. E determinados momentos não é a mão, só a bola, a bola, a bola, a bola, a bola está aberta para o cara ali. É, eu tenho criticado bastante as áreas do Cruzeiro aí, mas está ganhando um ótimo reforço. O xerifão aí, o Alex Silva chegando, foi recepcionado pela torcida cruzeirense no aeroporto hoje e vem aí contribuir. E aí, a gente vendo aí já, novamente, as imagens desse jogo, eu acho que o Alex Silva vai vir para contribuir bastante com essa zaga do Cruzeiro. Um grande reforço para o governado brasileiro, que o Cruzeiro conseguiu essa contratação do Alex aí, que é irmão do Luizão, que fez história pela equipe do Cruzeiro. É, foi surpreendente, inclusive, a contratação, né? Porque não estava... Nem comentário, nem o Cruzeiro não gostava de contratar o Zagueiro, né? Estão preocupados com o meio, com o atacante aí, um do jeitinho mineiro, né? Como que é? É, porque o Cati foi um oportunismo mesmo, né? Deve ter surgido essa chance aí e eles acabaram trazendo, mas realmente vai ser um grande reforço, né? Agora, o Atlético, o Atlético não se surpreendeu, né? O Berába também, a gente não esperava nada, além de uma derrota do Berába, até porque, realmente, a situação do Berába é muito complicada. Eles já estão se sentindo mesmo na segunda divisão, né? É, e começou o jogo ali já de cara, um pênalti contra a sua equipe, você toma um gol ali no início da partida, realmente desestrutura qualquer equipe, principalmente na situação que a equipe do Berába está, que é a equipe que está precisando muito do resultado. E o Atlético teve várias oportunidades no primeiro tempo, aí a gente vendo o André perdendo um gol ali, né, cara a cara com o goleiro. E a equipe do Berába, muito pouco, levou ao perigo a equipe do Atlético. Aí o Danilinho, que desencantou, não jogou não, só foi um gol. É, jogou não. É, jogou muito mal, e ali o Mancini fez um belo gol, e aí 3x0 para a equipe do Atlético, mantendo 100% de aproveitamento, mas volta a falar com o torcedor atleticano. E muda também, não, porque o campeonato brasileiro não está servindo de base, porque o nível está muito baixo. As equipes do interior têm contribuído muito pouco em termos de dificuldades da equipe do capital. Não está, não está, então, avaliando hoje a classificação do capital que não vai ver, mas a partir do quê? Porque o capital está com salvo negativo de gol. E menos 45% de aproveitamento? É, menos 45%. Quer dizer, é o péssimo indicador, são dois péssimos indicadores. Salvo negativo a partir do quinto colocado, são 12 equipes participando, quer dizer, realmente o nível está muito baixo mesmo. E menos 45%, se não me engano, o quinto colocado está com 44% de aproveitamento. Quer dizer, realmente esse ano, e eu estou vendo assim, na verdade a crise não está só em Minas, não. Eu estava vendo críticos de São Paulo na imprensa hoje, assim, eles detonaram, mas detonaram para valer. E no Rio de Janeiro também, o pessoal está falando assim, qualidade nenhuma. Dá para a gente conferir a classificação direta aí, só para a gente analisar aqui como está a situação ainda. Eu vejo assim, olha lá, nós estamos acompanhando. O Atlético líder com 27 pontos, com saldo de gols de 19 e tendo feito 24 gols. Já o Cruzeiro tem 24, aí que a gente está falando confronto, né? Se o Cruzeiro ganhar no domingo, ele vai para 27 pontos, iguala o número de pontos. O saldo de gols do Cruzeiro vai tirar um gol do Atlético e fica com um gol igual, né? A quantidade de gols. Mas nos gols próximos, que é a quantidade de gols feitos, o Atlético fica com 23 e o Cruzeiro com... Não, o Atlético caiu com 25 e o Cruzeiro com 23. Justamente, então... Queria ter a primeira colocação com 1 a 0, não é isso? Com 1 a 0. E só lembrando aí, completa aí o G4, o América com 18 pontos e o Tupi, devido à vitória aí do meio de semana, encostou na América. E está com 16 pontos. Aí a gente tem Caldense com 12, Guarani com 11, Nacional com 10. Essas equipes aí conseguiram respirar nessa rodada. E aí, está complicado. O Boa e o Vila com 8 pontos. O América e o Teoflotone com 7, saiu da zona do rebaixamento nessa rodada. O Beraba com 6 e o Democrata e o Governador Valadares... Conseguiu ganhar, rapaz. Conseguiu ganhar, rapaz. Eu acho que se o Democrata se safar, eu vou pagar a língua aqui no programa, ok? Para mim, já estaria rebaixado, mas o Vila Nova deu uma mãozinha, não. Duas mãozinhas para o Democrata. Duas a um. Não foi duas, não. Foi duas. O detalhe aí foi o Guarani que perdeu a melhor oportunidade, né? O Tupi se deu bem com a vitória no meio da semana. E o Guarani deixou escapar uma boa possibilidade. Porque se ele vence o jogo, ele estaria em uma situação melhor, mais perto de conseguir se classificar. Empato com a Caldeira em casa e quase, praticamente, está dando adeus aí a chance de classificar. É. Uma surpresa negativa para mim dessa rodada foi o Vila Nova, porque começou o campeonato aí como um dos... Equipes que iam se classificar aí por quadrangular e acabou perdendo dentro de casa aí por dois a um para a equipe do Democrata e do Governador Valadares, que até então só tinha conseguido um empatezinho. Muito ruim a campanha, né? É. É, assim, mas como destacou, né? Eu acho que tá ruim é todas as equipes, né? A partir da quinta ali, você vê que realmente o nível do campeonato esse ano, esse ano, realmente... É, lamentável, lamentável. E o Gilmar comentou aqui, né, que os times receberam verba, né, da televisão e não montaram aqui boas aqui boas. É, igual, bem igual, o Américo tem faltando um ganhado nacional, que, teoricamente, estaria em uma situação melhor, né? A vitória do Cruzeiro subiu boa, é bem normal. O Vila perder o Democrata em casa, ninguém espera uma coisa dessa, né, na situação do campeonato. Agora, a situação do Berardo tá complicada, porque ele pegou o Atlético, agora pegou a América e depois o Cruzeiro, então... É, é isso que o Lu comentou, Lu, eu comentei que, das chances do América e do Tchotchó e os dois irem semana passada, o Lu falou assim, talvez um desses aí se safa, porque o Berardo tá realmente, depois, realmente, avaliando a sequência... E ela vai pegar o América e o Cruzeiro. A América e o Cruzeiro, a situação dele é muito, né, cara. Você vai pegar as duas formas, porque vai o Cruzeiro, não sei porque o jogo tá marcado pra Nova Serrana, então a situação do Berardo é bastante complicada. É, acho... Tá lá, já, já, já. É, o Berrique, é o Democato e... É o Democato e o Berardo. É, o Gato Berardo tá lá embaixo, já. É, a situação dele não tá bonita, não. Não, não tá, não. Infelizmente... E aí, um jogo aí que foi sensacional, esse jogo do América até o Flotone contra o Nacional, no último minuto de jogo, dois, três a dois pra equipe do América até o Flotone, pênalti contra a equipe do América até o Flotone, goleiro defendido. E eles comemoraram com... Tem até invasão de clássico, né, o Atlético, né, o Atlético, né, na última rodada, é o que vai ter, aliás, é o Tupi pega o Atlético. O Atlético pega o Tupi fora de casa. É, fora de casa e na última rodada, é isso mesmo. E é aí que nós vamos ver, na situação do Tupi disputando a vaga, e o Atlético, dependendo do resultado do Cruzeiro, ele não pode perder o Tupi e vai jogar fora de casa. Então, vai ser... vai ser bom, vai ser bom mesmo, com certeza, absoluta. Bom, vamos dar aqui um pouquinho, vou aproveitar, antes de você falar aqui do vôlei, nós vamos falar aqui do derrota.